Laboratório de Geossciências, UESB, GQE O que é geologia? O que são rochas? A geologia é definida como estudo da Terra. Ela estuda a evolução da Terra, seus continentes, oceanos, atmosfera e vida. Também estuda os materiais da Terra, tais como os minerais e as rochas. Mas o que é uma rocha? É um agregado natural de um ou mais minerais. Mas o que são esses minerais que vão originar as rochas? Minerais são sólidos cristalinos que ocorrem na natureza e são constituídos por elementos químicos como oxigênio, silício e alumínio, por exemplo. Minerais são braças! Minerais são ferramentas Minerais cymãs Nos tornare數in Minerais caos Minerais é um Minerais caos